Eu tenho certeza que se você fizer realmente como é o proposto, todas as séries e fazendo força mesmo, você vai sentir uma grande diferença na sua disposição, nas suas atividades do dia a dia e principalmente no seu esporte específico. Hoje você vai entender como é o treino de musculação para nadadores e a grande maioria dos esportes de alto rendimento. Muitas pessoas me perguntam sobre a preparação física para natação, específica para natação, que não é igual a musculação convencional. Então fica nesse vídeo que eu vou te mostrar o treino completo e tudo que eu e outros atletas profissionais fazem para potencializar ainda mais o esporte. E você também vai entender o porquê que esse treino é diferente da musculação convencional que a gente conhece. E olha só, eu estou numa academia aqui em Rio Maior, essa academia tem tudo o que a gente precisa, né? Então tem todos os aparelhos que são fundamentais para fazer uma boa academia. E vocês vão ver que assim, a gente não precisa de nada demais, nenhum aparelho adicional. O que a gente vai precisar é de uma gaiola como essa, onde dá para a gente fazer barra fixa, dá para fazer agachamento, dá para fazer puxadas e ter também alguns pesos aqui que a gente precisa usar. O que eu mais gosto de utilizar nos treinos é isso daqui, ó. É treino com barra e vocês vão entender tudo certinho. Bom, mas antes é preciso entender uma coisa super importante. Quando a gente fala em musculação, a grande maioria das pessoas associam já a ficar grande, ficar forte, ficar cada vez maior. Isso é o que a gente chama de hipertrofia. Mas dependendo do esporte praticado, trabalhar em cima da hipertrofia pode não ser uma boa estratégia para o seu desenvolvimento no esporte. Quando o seu esporte é o seu objetivo principal e não a musculação. Por exemplo, na natação, que é um esporte que eu pratiquei profissionalmente, a massa muscular é importante sim, mas fica muito grande. Passar do ponto não traz tantos benefícios assim. Porque vai aumentar muito o seu gasto energético, vai aumentar muito o seu peso, vai mudar a sua densidade na água e o principal vai aumentar o seu arrasto, a sua área de contato com a água. Então vai aumentar o seu arrasto na água. E isso para a natação é péssimo. E essa teoria funciona em outros esportes também. Na corrida, por exemplo, você correr muito pesado não é tão interessante para a economia do movimento. No ciclismo também. Então é preciso encontrar um equilíbrio entre o seu objetivo, a sua prova e o seu biotipo. E às vezes a musculação num esporte desse entra mais como um fortalecimento e um trabalho de força. E também a prevenção de lesão e longevidade no esporte. E é por isso então que tem o famoso corpo de nadador, que não é aquele corpo muito forte, extremamente musculoso. Mas também não é um corpo fraco. Ele é um corpo seco, musculoso e definido. E lembrando mais uma vez que força não é o tamanho muscular. Principalmente a força relativa, que tem a ver com o seu peso. Por exemplo, se uma pessoa levanta 40 quilos no supino e ela pesa 50 quilos, ela é mais forte do que uma pessoa de 100 quilos que levanta 50 quilos. Então vamos lá, mas para que serve a musculação no esporte, principalmente na natação? A musculação, puxar ferro, ela tem o objetivo de potencializar os seus resultados na água, na piscina, né? Então aqui na academia é possível a gente fazer alguns trabalhos complementares que a gente não consegue fazer dentro da água. Como por exemplo, o trabalho de força pura. Como por exemplo, o trabalho de potência. E isso vai deixar o seu corpo forte de uma maneira completa. Para que você consiga treinar mais, produzir mais potência, produzir mais força no seu esporte específico. E principalmente evitar lesões. E existem vários estudos também que citam que o treinamento de força melhora a economia do movimento. Então a pessoa quando ela é mais forte, ela se torna também mais econômica naquele gesto motor que ela domina. Seja na corrida, seja no ciclismo ou seja na natação. Bom, mas Jota, como que é então um treino de musculação? Quais exercícios? Quantas séries? Quantas repetições? Bom, vou mostrar agora para vocês e geralmente eu chamo esse treino de full body. E o treino que eu vou mostrar para vocês é um treino que faz mais sentido para a minha rotina e para a maioria dos nadadores que precisam se desenvolver. Bom, eu levo em consideração algumas coisas. E a rotina geralmente de um nadador que ele está precisando da musculação para complementar o seu trabalho, geralmente eu gosto de trabalhar em três vezes por semana. E para treinos de até três vezes por semana, eu acho muito interessante fazer o treino full body. Que nada mais é do que você trabalhar o seu corpo inteiro dentro de um único treino. E tem alguns benefícios como otimização do tempo, é melhor para fazer o trabalho de força. E se você eventualmente com a sua rotina perder algum treino, não tem importância. Você não vai ficar sem treinar o peito, sem treinar as costas, porque você vai ter trabalhado na sessão anterior. E o contrário também, se você quiser adicionar um treino na semana, você também pode adicionar exercícios complementares, dependendo da sua rotina. E um treino full body, na metodologia que eu uso e sigo, ele segue algumas etapas. A primeira etapa é fazer exercícios de mobilidade. Então, gastar pelo menos 10 a 15 minutos do seu tempo fazendo exercícios de mobilidade, para preparar o seu corpo para o treinamento que vem a seguir. Preparar o seu corpo, as articulações e otimizar os seus movimentos. A segunda etapa, pensando no esporte, no alto rendimento, é um trabalho de potência. E esse trabalho são de movimentos explosivos e rápidos, com alguns exercícios específicos, como salto, arremessos. É aí que entra a parte do LPO também, do levantamento de peso olímpico. E isso vai depender do objetivo do dia e vai depender também do nível do atleta. E do nível técnico também, na habilidade com os pesos da musculação. Depois começa o nosso treinamento de força, de fato. E aí a gente faz um exercício que tem a dominância de quadril, que são basicamente exercícios de perna, como agachamento, levantamento de terra e alguns outros. Depois um exercício de dominância, do movimento de empurrar. Ou seja, todo o movimento que você empurra, aí pode ser um supino reto, pode ser um desenvolvimento. A gente pode trabalhar também em planos diferentes, então empurrar vertical, empurrar horizontal. E o próximo exercício, seguindo essa sequência, é o de puxar. Então todo exercício que a gente puxa, como remadas, pulei, barra fixa. E pra finalizar esse treino, um exercício de core. Mas não é qualquer abdominalzinho, não. É treinar o core de verdade, porque o core a gente sabe que ele é muito importante em todas as atividades físicas. Então resumindo, um treino desse ele vai trabalhar quase todas as valências físicas que realmente um atleta ele precisa pra se desenvolver no seu treinamento. Além de deixar o seu corpo muito mais preparado e funcional pra todas as atividades do dia a dia. E não só forte fisicamente, não vai ficar só grande fisicamente. Mas forte de uma maneira geral e condicionado pra sua modalidade. Um treino desse dura em média 50 minutos até 1 hora. E eu tenho certeza que se você fizer realmente como é o proposto, todas as séries, e fazendo força mesmo, você vai sentir uma grande diferença na sua disposição, nas suas atividades do dia a dia e principalmente no seu esporte específico. E fica o convite aqui, se você quiser baixar um treino desse pra você fazer, eu tenho uma periodização completa de 12 semanas, com vários exercícios de adaptações e também progressões pra você baixar aí e fazer na sua academia. Tá tudo aqui embaixo na descrição.